A CIDADE NO BRASIL 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 Al-Fatihah Já se vence o cão dele. Não tira a dúva, não tira a dúva. Não tira a dúva. Tá dando, a dúva! Essa é a dúva dele,ronita. Você pode me juntar telecântica. Nós vamos colar um abacão. Tratou o abacão, o abacão, o abacão, as peças de Deus. Pratou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL